Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve, curta o vídeo e é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram que é arroba alupra do Cunha Blog. Pessoal, no vídeo de hoje é mais um vídeo de cabelo e trouxe pra vocês aqui no canal essa máscara, gente. Gente, assim, eu não tenho nem palavras pra dizer pra vocês o quanto eu gostei dessa máscara de hidratação de coco da Salon Line, gente. Pena que um dia o potinho tem que acabar, é a única coisa que eu posso dizer pra vocês. Gente, ela é maravilhosa, esse daqui é o resultado, né, é claro que ele já tá finalizado, tudo, mas assim, toda vez que eu tô usando essa máscara, eu me sinto uma diva. Sabe quando aparece que aquelas madame quando sai do salão, que dá cabelo todo hidratado, macio e tal? Então, gente, esse é o resultado que a gente tem em casa. E em casa, você mesma cuidando do seu cabelo, nossa, gente, que delícia, que delícia. É uma máscara super concentrada, essa é de coco, vocês sabem que eu sou apaixonada, né, por todo cheirinho de coco, tudo que é de coco, eu acho que, né, nutre e cuida muito bem do nosso cabelo. Essa daqui é da Toshikatsu, Toshikatsu, né, da Salon Line, Profix Máscara de Hidratação. O que que ela promete, gente? Aqui em primeiro, né, fala que é nova fórmula, e aqui fala nutrição extrema, ação fortalecedora e brilho. Ela é vegana e pra todas as curvaturas de cabelo. Gente, fortalecer é uma das coisas que eu sempre quero pro meu cabelo, deixar ele forte. Ainda mais agora que ele tá crescendo, né, eu quero que ele cresça saudável, forte, né, tudo que a gente deseja sempre pro nosso cabelo. O meu tá crescendo muito bem, graças a Deus, gente. Eu estou muito feliz em acompanhar todo esse crescimento dele, sabe, eu fico tão orgulhosa e tão feliz, e aí eu sempre cuido ao máximo do meu cabelo, vocês sabem. Então eu queria trazer muita dica aqui pra vocês, porque, gente, é realmente muito maravilhoso. E aí eu quero trazer bastante coisa aqui pro canal também, que eu acho que vocês vão amar, que são as receitinhas caseiras. Tô fazendo bastante, tô gostando do resultado que também está dando no meu cabelo. Então se preparem, porque esse ano a gente vai ter muitas novidades aqui no canal. Inclusive já testei essa daqui com, né, outra coisinha e eu amei, assim, realmente ficou espetacular, gente. Sério, nossa, com quanto meu cabelo ficou perfeito. Então eu vou começar a trazer algumas receitas caseiras com algum dos produtos que eu já uso, que eu já gosto, que eu já testei, que eu sei que são bons. Eu tô usando com algumas coisas caseiras que tá dando mais certo ainda. E então assim, eu tô realmente apaixonada. E isso são dicas perfeitas pra vocês aí também. Às vezes você tem só um produto aí na sua casa, ou quer investir, né, primeiro nenhum. Compra máscara de hidratação, faz ela, e depois na próxima semana faz ela com uma receitinha caseira pra potencializar e deixar o seu cabelo mais forte. Vocês vão amar as dicas, eu tenho certeza que esse ano a gente vai arrasar nos cuidados do nosso cabelo. Então, como eu sei que vocês gostam de ver, né, o produto também sendo feito, sendo feito não, né, na hora do processo do cabelo aqui. Então eu vou mostrar, eu gravei um... uma vez que eu tava, né, já usando ele. Então, aliás, ele já tava com o cabelo lavado. Só que eu, na correria, eu uso bastante eles, né, os meus produtos de hidratação, mas no banho. Então finalizei, lavei o cabelo, eu já passo ele, né, deixo agir ali enquanto tô no banho mesmo. E mesmo assim, gente, não sendo, né, um tempo tão grande, o resultado é sempre maravilhoso. Então é esse que eu quis gravar e mostrar aqui pra vocês. É justamente nessa hora que eu tô no banho, né, que é o momento que eu já lavei o cabelo, né, com o shampoo. E agora eu vou passar a máscara de hidratação. Então eu vou passar aqui pra vocês verem como que eu passo, né, nessa hora no chuveiro. E aí depois eu só enxaguei. Eu nem... não sei se nessa parte eu gravei, porque não tem muito segredo. Então é mais pra você passar, né, com cuidado, espalhar, amassadear bem o seu cabelo. E depois é só enxaguar normal, mas deixa eu passar aqui o vídeo rapidinho. Eu não sei se nessa parte eu vou passar aqui. Eu não sei se nessa parte eu vou passar aqui. Eu não sei se nessa parte eu vou passar aqui. E é isso, gente. Passou lá no cabelo, deixou agir, né, um pouquinho enquanto você vai lá terminando o seu banho. Você vai deixando agir e depois você enxágua normal sem segredo nenhum. Isso tudo no banho mesmo, gente. E ele é perfeito, gente. Ele é maravilhoso. E ele já faz tudo por si só, né? A gente não precisa se preocupar muito. Então eu tô muito apaixonada. Esse daqui vem 500 gramas. Se lançar o pote maior, certeza que eu vou pegar. Eu preciso de um pote maior desse, porque realmente é assim perfeito. E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, né, do vídeo que eu trouxe pra vocês desse cuidado do meu cabelo. Vocês sabem que eu amo compartilhar, né, tudo, todos os cuidadinhos aí do meu cabelo. E principalmente, eu acho que nessa fase que o meu cabelo tá crescendo bastante, justamente por todos esses cuidados. Então, você que tá querendo o seu cabelo, né, maior, quer que ele cresça rápido. Só acompanhando as dicas aqui, todos os produtos que eu tô usando, porque é o que tá realmente ajudando no crescimento do meu cabelo. E vocês, eu acho que mais do que nunca, né, estão acompanhando essa fase. Estão vendo aí o crescimento do meu cabelo e eu fico muito feliz. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que curte o vídeo, comente e compartilha, porque isso ajuda muito aqui no canal. Um grande beijo!